Está se despedindo do Mengão, rumo ao Bahia. A gente falou aqui nos últimos dias, grande contratação do Bahia visando a temporada 2024. Jogador que já trabalhou com o Rogério Senne, baita contratação. E a história do Everton Ribeiro com o Flamengo, é claro que já foi encerrada profissionalmente falando, no dia 31 de dezembro de 2023, mas ainda há capítulos a se cumprir. As informações são as seguintes, ó. Ó, Everton Ribeiro dará adeus à torcida do Flamengo no Maracanã e irá ao Ninho do Urubu nos próximos dias se despedir dos companheiros em ações que já foram aprovadas até mesmo pelo Bahia. O Everton Ribeiro já disse sim ao Grupo City, mas ciente do forte vínculo que tem, da forte relação, é ídolo do Flamengo, Everton Ribeiro, o Tricolor de Aço autorizou que o Camisa 7 participe de compromissos com o ex-clube entre janeiro e fevereiro para terminar de vez a intensa e vitoriosa relação. E, portanto, o torcedor que ficou naquela, poxa vida, não vai ter despedido do Everton Ribeiro, o Flamengo vai promover, despedir uma homenagem no Maracanã com a torcida do Flamengo para o jogador que também vai se despedir do Ninho do Urubu. A questão agora aqui no programa, para a gente poder debater, é se precisava mesmo dessa homenagem, se era o caso de deixar o jogador seguir... É o que eu penso, tinha gente que estava pensando em jogo. Eu acho que seria inviável, mas agora aí não cabe, não cola. Mas, primeiro, o fato do Bahia ter autorizado, ele ter essa relação, para, digamos, terminar a relação numa boa, com muita elegância, eu acho perfeita a decisão do Bahia, acho inteligente, acho, assim, civilizada a ação do Bahia e acho que pelo que ele fez ao Flamengo, ele foi muito útil ao Flamengo, foi muito importante no Flamengo. É verdade que nos últimos tempos perdeu um pouco o brilho, mas você não pode jogar pela janela a história dele dentro do Flamengo. Com tantos títulos, foi capitão do time, eu acho que essa atitude também do Flamengo é uma atitude muito legal. Fazer uma homenagem, não vai jogar, mas vai receber os aplausos, sabe como é que é? Se fosse num programa de auditório, vai receber os aplausos da plateia. Eu acho que, especialmente com o Everton Ribeiro, acho que isso cabe, acho muito legal por parte do Flamengo e por parte do Bahia. A informação aqui é que o Everton Ribeiro já disse sim ao Grupo City, ao projeto do Bahia. Se apresenta ao clube no domingo, volta ao Rio no mesmo dia. Ele ainda está curtindo as férias em Angra dos Reis e tudo mais. E no próximo fim de semana, antes de o Bahia anunciá-lo como reforço, Everton Ribeiro e a família irão ao Ninho do Urubu. No CT, as 11 taças conquistadas nos seis anos de Flamengo serão expostas. E ele será homenageado. Muito bom. Na segunda-feira, o Everton Ribeiro vai seguir com o Bahia para Manchester, onde a equipe fará sua pré-temporada. Em fevereiro, mesmo... Chato. Que merda. Ir pra Manchester. Não, não, Manchester. Não estou falando da cidade. Oito da manhã. Não estou falando da cidade, não, pô. Estou falando da estrutura do Manchester City. Oito da manhã. É muito legal. O cara sair da Bahia lá, 40 graus, 30 graus praia, pra ir pra Manchester. Cidade é uma baba. Pra ir pra Manchester. Não. Agora lá, menos 10. Entre Manchester e Salvador, eu sou salvador de olhos fechados. Manchester é uma porcaria de cidade, mas tem a estrutura do sítio, cara. Professor, professor, pré-temporada agora no inverno. Sabe quanto já está lá? Vai fazer a garra com o dono lá, pô. Vai lá tomar um café e volta, né? Lógico. Fazer um jogo de treino lá, ver o ralo e tirar... Manchester é terrível. Manchester é terrível. Pré-temporada, nessa época, em Manchester. Manchester é terrível. O cara vai destacar o primeiro semestre agora. Não sei. Vamos ficar... Copa do Nordeste, que vai lá em Fortaleza. Não sei. 80 graus. H. Eu sei. Que cara grosso. Ele vai fazer uma reverência lá, pô. Você deu um elogio, pô. Você viu o Girona? Você viu o Girona aqui, Denise? Eu entendi. Eu entendi. Acho que foi isso que você quis dizer. Pelo novo patrão. É isso. E aí eu acho... Vai lá dar um beijo à mão, sabe? Primeiro ele vai todo agasalhado. Ele e o elenco do bairro. Ah, vai votar todo mundo com febre e dor de cabeça, né? Acostumado com isso. Tudo bom. Elezona. Everton Ribeiro, cai fora disso. Pessoal, Everton Ribeiro, assina com o Bahia. Não vai pra Manchester. Pô, o cara vive no Rio de Janeiro, velho. Na Barra. Manchester, você se pudesse... Aí vai pra lá fazer a pré-temporada em City. Ele vai pegar uma resfriada. O Teves, que hoje é técnico do Independiente... Ele é odiado pelos dois lá. É porque ele falou que a cidade era muito feia, muito fria. Ele falou a verdade. Olha a verdade que o cara... Aí fizeram a camisa dele e jogaram no lixo. Foi a única vez que os dois times da cidade... A cidade é muito feia. Mas você vai lá, faz um beijo à mão. Vão ficar lá um dia ou dois e depois volta. E a estrutura? 320 milhões lá pra comprar o jogador. Como é que vai comprar o jogador? 320 milhões, Flávio. Isso aí tá enganando a besta. Sabe quanto é 30 milhões? Por ano. 320 milhões, sabe o quê? O Pedro, 320 milhões é 50 milhões de dinheiro. O Cruzeiro foi... O City não é nada. O Bahia é... O Cruzeiro foi comprado por 400 milhões. Esse dinheiro eles vão meter esse ano só. Os caras já estão no mercado. Eles já começaram a contratar jogador. Como é que pode o Cruzeiro custar 400 milhões de reais? Pelo amor de Deus. Mas o City está... O Henry é que é mais caro do que o Cruzeiro, cara. Então, mas o... É. Olha que merda. É porque tava falido. O... 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 Em 40... Em 10 anos. O City... 40 milhões por ano. O City meteu 320 mil este ano. Só esse ano. Você acha que é... Vem cá. Você... Pra nós aqui. A gente sabe que, né? Um monte de dirigir... Os times brasileiros, eles nunca ganharam tanto dinheiro como ganham agora. Com... Neme Wright, com... Venda de caminho. Isso, isso, isso. Com direito de TV, tudo. Pela mão num biz. Não, aí você pega assim, ó. Eu tava ontem sentado... Ó, o projeto bateu 320 milhões. Verdade. É muito dinheiro pelo... Que foi o Cruzeiro. Mas se você pegar mesmo pro Grupo City, o que é 50 milhões de dinheiro... Mas é por isso que eles investiram aqui. Porque é barato. É barato, é claro. É barato. Vai, vamos brincar. É o prêmio da Copa do Brasil. Pronto. O Bahia quase caiu. É bem mais, né, Wanderlei. Hã? 320 milhões. É bem mais que o Prêmio da Copa do Brasil. 50 milhões eu tô falando. Dinheiro. Eu tô falando dinheiro, pessoal. É, não. Tá bom. É muito dinheiro, não. Sabe, o time quase caiu. Se tivesse caído... Eu não sei se teria... Provavelmente não teria esse investimento. É, mas poderia reconversar no valor. Não importa. Mas eles não iam jogar o Bahia pela janela. Certo? Mas quase caiu. O time agora tá vivo na Série A. E o cara ricão, que é isso que... 50 milhões é aquilo que você gasta pra pintar a casa lá na Bahia. Em Nazaré. Em Nazaré. Em Nazaré. 50 milhões. Chega lá o cheque. Um grande investimento que é possível trazer jogadores. Pro nosso mercado é uma delícia. É muita coisa. A gente tem que olhar o nosso quadrado. A gente fala muito nos últimos tempos aí de acertos que clubes estão fazendo com patrocinadores ou com aqueles que querem comprar o direito de usar como aluguel o seu nome numa praça esportiva. Esse é o cenário. Então o cara dá 300 milhões valendo por 10 anos, por exemplo. No caso do... Vamos falar do Allianz Parque. O Allianz Parque. Como é que foi a história? Especula-se, especula-se que o Allianz pagou para ou acertou com a WTO 300 milhões por 20 anos. Perfeito? E com direito a estender o contrato por mais 10 anos para formar os 30 anos. 30 anos depois o estádio é todinho do Palmeiras. Esse é o cenário que nós conhecemos. Tá certo? Este ano nós estamos completando 10 anos de arena. Já 10? 10 anos. Foi em 2014, 10 anos de arena. Isso. Vamos ter mais 20 anos pela frente. Pronto. Mas vamos falar desses 300 milhões que o acordo foi entre Allianz e WTO. Como é que ficou mais ou menos o que nós conhecemos? Se alguém tem alguma informação nova, vai nos esclarecer. A bilheteria é todinha do Palmeiras, dos jogos. E a bilheteria dos shows, que Flávio Prado sempre ajuda. Foi lá, viu? É todinha. O macaco, teve lá, veio a ovelha lá. É assim. Mas deve ter outros tipos de acerto, mas o principal é isso. Tá certo? Muito bom. 300 milhões em 20 anos. São 240 meses. Você divide 300 milhões por 24, por 240 meses. Se eu não tiver equivocado, você vai fazer a conta aí na tua maquininha. Vai dar 1 milhão 250 por mês. 1 milhão 250 por mês, para a grandeza desse anunciante, não é nada. Ok? 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 Então, isso eu estou dizendo que, às vezes, o número apresentado dá uma falsa sensação de riqueza. Mas, para nós, esse é o ponto. Então, a realidade... Para o que paga é barato. Para o que recebe... Gente, o que eu estou falando? O Bahia recebeu praticamente um cruzeiro pelo ano. E ele vai competir para caramba. Eu estou dizendo só esses números, por exemplo... Não, claro. Aparentemente, é uma coisa assustadora. Cruzeiro, 400 milhões. Talvez, se fosse 400 milhões o cheque... Pois é. Pela pindaíba que estava o cruzeiro, talvez até parem para pensar. Bom negócio ou não é. Só que são 400 milhões, divididos em 10 anos, são 40 milhões. Pois é. E, para fazer o acordo com a SAF, parece que é sempre uma esculhambação, mas tem uma regrinha. Qual é a regrinha com esses 40 milhões? Um determinado percentual desses 40 milhões, pagar as dívidas. Então, você tira lá algum. E depois, pagar não sei o quê. E não vão sobrar 40 milhões para o cara trabalhar. Claro. Por isso que quando o Ronaldo chegou e disse que, olha, a gente vai fazer um limite de teto e tal, 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 foi certo o que ele falou. Porque ele não prometeu, olha, eu sou amigo muito do Vitano e Informe e vou contratar. O Bahia vai virar protagonista com essa grana. Se ele tiver todo o ano esse investimento, ele vai virar protagonista. E a promessa é aumentar o investimento. Vai tomar o pau dele do Vitória já no Bahia, não, na Copa do Nordeste. O mais importante disso tudo é fazer o que o Paulo Nobre fez. O Paulo Nobre, ele acabou com as dívidas do Palmeiras. Ele criou uma situação com o Palmeiras que tu as dívidas e tal. Mas o mais importante, ele criou um sistema de gestão que a coisa começa a virar sozinho. E é isso que o Grupo City está metendo no Bahia. Isso vale mais do que o dinheiro. Mas, além de tudo, ele vai meter um caminhão de dinheiro. Aí, velho, não tem jeito. Não tem como dar errado. O Grupo City leva os caras para a Bolívia, pô. Tem um time lá também que é do... Não, lá não é do City. Ele é só afiliado, mas ele não é do Grupo. Tem no Uruguai, do Torque. Tem no Uruguai. Não foi? Um negócio assim, né? Alguma coisa assim. Não foi comprado, mas ele tem as ideias. É uma espécie de sociedade. É, do Bolívar, né? Vai levar todo mundo para a Manchester. Vai vir todo mundo gripado. Vai ter a Copa do Nordeste que eu bato o barulho. De jeito, Vamp. Vitamina C. Patrocínio está lá. Você tem que ir lá, velho. Tem que fazer um beijamão. Ele está brincando. O chefe está... Mas lá é ruim para caramba. Lá é horrível. É horrível. É melhor trazer guardiola e os caras do Rio para ir para a Bahia. Os caras vão gostar, viu? Pô. Coitado guardiola. A careca... Tu viu a seleção da Alemanha? A seleção da Alemanha ficando franzida. A seleção da Alemanha amou lá. Porra. Falar para a Bahia. Deu o hotel. O hotel eu vi lá. Eu vi Girona e Atlético de Rio. Que baita jogo. O Girona era isso aqui, ó. Pô, agora é o protagonista, cara. É o dinheiro do City. Deve ser mais dinheiro que o Bahia, acho. Nossa, tudo de euro, né? Euro, né? Mas, cara, você olha e fala... Nossa, que coisa! Acho que a gente tem que fazer... A gente, quem quiser, né? A gente tem que falar sempre que... Ficar sempre esperto com o número falado. Porque em quanto tempo? Se for 100 milhões em seis meses, nossa, eu tenho que sair fazendo passear, tá? É isso que eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Se forem 100 milhões em 10 anos, não sei se compensa. É bom. Ah, mas eu não tinha nada. Eu vou dar um exemplo. Mais um exemplo. E com muito cuidado. O São Paulo vendeu o nome do estádio por três anos. Falam que serão 25 milhões por ano. São 75 milhões. Então, você pega por três anos... E você... Dois milhões por mês. Mais ou menos dois milhões. É muito ou é pouco? Espera um pouquinho. Era um espaço que estava vago lá. Vago. Poderia colocar o retrato de um ídolo. Não. Colocou um nome de uma empresa importante, que ela vai usar isso para vender os produtos dela. Nada contra. Tá certo? E é um aluguel. Alugou na imobiliária São Paulo, por exemplo. E todo mês, durante 36 meses... Essa é a garantia, que é uma empresa importante. Vão cair... Cairá na conta dois milhões. Mais ou menos. Pronto. Que não estava no projeto, né? No planejamento. É bom. Tá certo? Um lugar que estava lá, que ninguém usava, ninguém... Isso é um espaço... Isso aí, eu te falo, São Paulo vai aclarear até para outros clubes aí, ó. Não, mas isso vale também para os outros. O Corinthians vendeu. Ah, mas ele ganha menos. Não importa. Naquele momento que o Corinthians vendeu, o cenário era aquele. Eu não critico isso. Eu só acho que todas as documentações para fazer negócios muito importantes, muito importantes, tem que passar por muita gente. Tem que passar por conselhos, tem que chamar especialistas. Não pode ser, a meu ver, em clube de futebol, que não tem dono, não pode um grupo restrito fechar um contrato milionário. Eu acho que tem que participar com muito cuidado, o conselho, a oposição tem que ser ouvida, especialistas, sabe? Porque... Pessoal, vamos supor que chegasse hoje, Flávio, um... Esses americanos aí que estão comprando lá, compram o Marcionite, compram algum árabe lá, chega assim e fala, ó, vou dar 2 bilhões agora no Corinthians. Para mim é muito pouco. Não é o século que passa, não, tem 2 bilhões à vista aqui agora. Certo. Para liquidar tudo. Quanto custou o City? É barato, professor. 2 bilhões é muito barato. Quanto custou o City? Um time como o Corinthians, Palmeiras... Verdade. Eu estava olhando assim o Cruzeiro... O City? Não sei como o Cruzeiro está, o Cruzeiro custou um híbrido que é mais caro do que o Cruzeiro. Mas o problema foi as dívidas. As dívidas, eu sei. Estava também a quebrar. Olha como o cara conseguiu quebrar. O City, ele era um timinho. Timinho, timinho, timinho ridículo. Não era o maior time nem de City, nem da cidade. O City custou 650 milhões de reais para a Abu Dhabi. E o Girona custou 5 milhões e meio de euros por 47% das ações, mas com a administração do Grupo City. Só para citar uma ideia dos números que estão rolando por aí. Você deu um número de 2 bilhões. Eu também vou brincar com números. A dívida do Corinthians é de 1 bilhão. Então, 2. A oposição fala que são 2. Então, o cara dá 2 bilhões. À vista. À vista. Um desse bilionário americano e árabe. Paga todo mundo. Paga todo mundo. E ele fica com o clube. E ele fica com o clube. Só quem perdeu, teoricamente perdeu, foi quem estava no poder. Porque o Corinthians vai cair na mão de um cara que já pagou toda a dívida e que tem caixa para deixar o time ser poderosíssimo. Pronto. Mas isso também mostra a incompetência dos caras que enterraram o clube. Porque se tem uma receita de 1 bilhão por ano, ele gera. Esse cara em menos de 5 anos, ele recupera esses 2 bilhões? Claro. Então, quem é bem gerido, sem dúvida. O presidente normal, que é presidente eleito, presidente de clube, tal, tal, tal. Se usar a cabeça direitinho, em 5 anos, ele não precisou vender o clube ou transformar em SAF. Não tenho nada a conta. Só estou dizendo o que o cara deve pensar. Sabe? E ele resolve a situação do clube. Eu acho que o presidente que assumiu agora, Pedro, eu estava falando com o Pedro antes do programa começar aqui. Primeiro, ele não fez nenhuma contratação de impacto. Não rasgou dinheiro, a meu ver. Saíram 10 jogadores do Corinthians. Ele anunciou até agora 4. E que também não... E não apresentou o lateral esquerdo porque não foi ele que contratou, né? Mas faz parte do plantel dele. Isso. Isso. Isso eu achei errado. É isso. E depois a gente fala melhor sobre ele. É, porque é do plantel dele. Se o lateral esquerdo, ele é o presidente da diretoria que contratou. Ele só anunciou os quatro, não foi, Pedro? Isso. Ele tirou de... Tirou de... Mas o atleta vai estar aí na... Mas vai jogar com elas também. O plantel tem que apresentar, pô. Ó, e sobre o Flamengo ainda. Agora, a história envolvendo o Bragantino, o Flamengo e o Léo Ortiz. A gente está acompanhando aqui essa negociação. O Bragantino está dificultando essa saída do Léo Ortiz. Está fazendo jogo duro. E agora propõe uma renovação para o zagueiro. Uma renovação essa... A gente sabe. O Léo Ortiz já tem contrato, pelo menos até o fim de 2026. Propõe uma renovação com valorização financeira. Por mais algumas temporadas com o clube de Bragança paulista. E tem até mesmo a possibilidade, o Léo Ortiz, nessas negociações todas com o Flamengo, de ir para a Europa. Ele tem propostas de fora do Brasil também. Então, ele tem três alternativas. Ou fica no Bragantino, tem o Flamengo aqui no mercado nacional. E também tem clubes de fora que estão interessados no jogador. O Bragantino faz jogo duro, quer manter o Léo Ortiz no elenco para 2024. A gente está aqui ainda apurando essa situação toda, mas o Léo Ortiz já manifestou... Essa aqui é a informação de colegas que cobrem o dia a dia do clube. Já manifestou que gosta do Bragantino ter respeito pelo clube e que, embora o zagueiro tenha interesse em defender o Flamengo, ele não estaria forçando a barra para o Bragantino liberá-lo para a equipe rubro-negra. A negociação segue entre os clubes a todo vapor. A gente segue aqui apurando. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. É uma coisa rápida e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Está complicada essa negociação pelo Léo Ortiz. Essa também é uma novela que já vem se arrastando há muito tempo, há muitos dias, Léo Ortiz e Flamengo. Pedro, aqui no programa mesmo, acho que foi com você já apresentando, a gente falou que o Léo Ortiz ligou para os dirigentes do Bragantino pedindo que eles fossem mais flexíveis, claramente mostrando o interesse de ir para o Flamengo. É isso que eu acho. Eu acho que se for assim, é uma questão só de valores, deve acertar. Olá, Viu Prado. Léo Ortiz, Flamengo, Bragantino. Eu até vou lembrar aqui da negociação, no começo de 2023, do Palmeiras com o Bragantino. O Bragantino também fez jogo duro. Liberou por qualquer valor, por qualquer proposta. Teve também uma novela, se arrastou tanto a novela que o Palmeiras perdeu o prazo de inscrição na Copa do Brasil, não conseguiu escrever o Arthur, no final das contas. E agora a gente vem acompanhando essa novela, esse negócio pelo Léo Ortiz, que já vem se arrastando há alguns dias, Flávio. Usando a frase do meu amigo Wanderlei Nogueira, quando você está negociando com alguém que não precisa de dinheiro, a coisa é mais complicada. Lembra a história do Neymar, quando ele queria sair do PSG e que o dono lá falou, não, você tem contrato que cumpra o contrato, é a mesma coisa. O Bragantino não precisa de dinheiro, não precisa vender o Léo Ortiz, não precisa vender. Ah, o Léo Ortiz quer sair, beleza, Flávio quer comprar, beleza, então tem o preço, paga o preço, pronto. Se você está precisando, você é mais flexível. Está certo isso? Você tem uma casa, o cara quer comprar a tua casa, você não quer vender a casa, mas dependendo do dinheiro, então você vai vender pelo preço que acha que vale. Não tem negocio. Agora, você está duro, o cara quer comprar a tua casa, aí você negocia, divide e tal, é esse o ponto. O Flamengo está negociando com um time que não precisa de dinheiro. Como o Flamengo não precisa, como o Palmeiras não precisa. Comprar jogador do Palmeiras é muito difícil, comprar jogador do Flamengo é muito difícil, comprar jogador do Bragantino é muito difícil, comprar jogador do Bahia daqui para frente vai ser muito difícil. Ué, o Cauli, o Grupo City não quis vender. Ué, eu não quero, eu quero jogador, é um time de futebol, eu não quero vender. Agora, vê se o São Paulo teve condição de segurar o Beraldo, ou o Corinthians segurar o Murilo, não tem por que estar sem grana, está sem dinheiro. O Santos está louco para vender o Marcos Leonardo, não é que quer segurar, está louco, que quando engrossou no meio do ano se ferrou, porque o jogador ficou bravo, ficou sem receber, e aí deu no que deu. Então, é uma negociação que eu acho que vai sair, mas vai ser pelo preço, que o Bragantino entende que é o correto. E, provavelmente, em cima até do contrato que o jogador tem, né? Eu acho que não vai cobrar a multa total, mas também não vai entregar de graça. Ó, eu não preciso que você saia, você é útil para mim, mas é claro que você tem o direito de sair, só que você vai me pagar o preço que eu considero justo. Eu acho que é uma negociação, por isso que é mais difícil. Você está negociando com um time que não precisa de dinheiro. O time, eu vou vender, mas nessa condição. Eu não lembro da história do Arthur, eu até comentava aqui, na época eu falava bastante, né, com o pessoal lá da direção, eles falavam, só vamos vender se o negócio, se o negócio for bom para o Bragantino. E foi o que aconteceu. É isso, Pedro, é uma questão de negociar com quem não precisa de dinheiro. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas para você. Estamos aqui com o Bate Pronto, nesta quinta-feira, comecinho de ano, mercado da bola, e essa situação continua. Essa novela do Léo Ortiz, com o Flamengo, Vampeta. Apesar de as duas equipes se darem bem ali em negócio, você vê que os jogadores do Flamengo vão para o Red Bull Bragantino, e vice-versa, só que o Léo Ortiz, o Flávio, até sempre falou aqui no programa, ele é o capitão, e fora só o futebol, há o projeto dentro da cidade, você fala que ele é o capitão, e é como o Bragantino trata, eu vejo que, do jeito que você falava aqui, dos projetos sociais, em circo, visitar a criança, é como se fosse o capitão da seleção da Inglaterra, que tem um poder dentro do país, o capitão do Dream Team, a mesma coisa, então não ia sair barato não, não vai sair barato não. Ele é o gosto do Bragantino. É o jogador de seleção, foi convocado. Jogador muito querido lá na cidade, ele gosta. Ele é o gosto do time, vai ter que mudar inclusive isso. se dificultar vai ser por valor financeiro, porque não é um jogador qualquer, né? Não. E o Flamengo tem dinheiro para comprar. O marketing do clube é importante, o jogador. Para o marketing do clube. Ah, é inegociável? Não. Mas pelo preço que eles consideram justo. E pela organização, se for por parte financeira, o Red Bull Bragantino tem condições de cobrir a proposta financeira do Flamengo, que tem muito salário. Se fizer isso, ele é líder lá, está no grande time e o Red Bull Bragantino tem filiais na Europa toda. Hein, Pedro? Essa já é uma mudança sensível, né? Aquele jogador que sairia com muita facilidade, por exemplo, do Bahia, já não é o caso mais. Aquele que sairia com muita facilidade do Fortaleza, por exemplo, já não é o caso mais. Não, e atletas optando para o... Isso vale para o Red Bull, vale até para o Atlético Paranaense. Você viu, o Juninho fechou o Osório, hein? Contratou o Juan Carlos Osório, o Atlético Paranaense. Osório. Minha amiga, minha amiga Osório. Sequeda. Foi lá, foi lá tomar cusco. Os secadinhos que ele passa, né? No bloco de moto. Você vê, professor, que o Juninho Capixaba mesmo teve proposta para ir para o São Paulo e ele optou para o Red Bull Bragantino. Gente, tem uma coisa importante que eu acho muito legal na administração, por isso que eu elogio tanto o Red Bull. Eu tive a oportunidade de trazer aqui no Mundo da Bola o primeiro Kuzarev, que era o primeiro CEO do Bragantino, ainda era... Não era o Bragantino, era ainda o antigo time da Red Bull, esportivo ou alguma coisa. Brasil, não era? É esportivo, é uma coisa assim. Esportivo Brasil. É. Aí, depois, eu era muito amigo também do Thiago Escuro, que agora está no Mônaco, o show do Mônaco. Aquela cidade chata. E aí, Pedro, existe uma planilha de trabalho que você tem que justificar tudo, tudo. O Léo Ortiz é o capitão do time, deve ter o melhor salário, um dos melhores. Ele faz parte desse marketing. Esse marketing não é escolhido aleatoriamente. Não é um fulaninho. O Flávio Prado fala, não, eu gosto, eu acho o Léo Ortiz bonito, ele vai ser o capitão, ele vai ser a marca do time. Não. Isso é escolhido através de um projeto de marketing, que envolve a rede mundial da Red Bull e tal. Ele é escolhido. Aí, o cara sai. Você tem que explicar. Não é assim. Eles vão chamar o Diego Escuro e falar, vem cá, por que você vendeu o cara? Ele é a nossa máquina. Por que nós vamos ter que começar esse processo? O que aconteceu? E ele vai ter que dizer, sabe por que eu vendi? Porque o cara queria ir embora e eles pagaram a multa total. Ele vai ter que convencer os donos do por que ele fez esse negócio. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa que o Diego pode escolher, pode discutir sozinho. O Diego é o atual CEO do Red Bull. Ele vai ter que consultar a matriz. Por que você vendeu a marca do time? Por que você fez isso? Então vai ter que ser um negócio muito bom. Sabe aquela coisa? Sabe por que eu vendi? Por que com isso eu vou comprar esse, 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 esse? O jogador queria ir embora. Vai ter que se explicar. Entendeu, Pedro? Não é simples. Não dá para facilitar. Não. Ele é obrigado a fazer isso. Isso é uma norma da empresa. Para você abrir mão de alguma coisa da empresa, você tem que explicar. E o oposto também vale. Quando eles ganham, nesse momento ele deve estar lá na Áustria, mostrando o planejamento do ano. Já deve ter ido no final do ano passado. Eu lembro que o Kuzarev, ele explicou aqui, naquele ano o time, o Esportivo Brasil, acho que era isso que eles falaram, né? Ele chegou às oitavas de final do Campeonato Paulista. Foi uma surpresa. E entrou um valor lá. 500, 600 mil reais, 1 milhão. Ele teve que ir para a Austrália, para a Áustria, explicar de onde veio esse dinheiro que não estava na planilha. Dinheiro que entrou. Tem que explicar. Fala, por que que... De onde apareceu esse dinheiro aqui? Como é que esse dinheiro entrou? De onde veio? Ah, não. É aquela classificação, você não põe no planejamento. Então, a gente queimou etapas aqui, a gente foi melhor. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Reparou como é complexo. Então, como é que você vai vender um jogador? Você tem que explicar o dinheiro que entra. Imagina um jogador que sai, uma marca do clube. É complexo o negócio. Isso é legal mesmo, porque a polícia diz assim, você vai gostar. Estamos um ano eleitoral agora, eleições municipais em outubro. Certo. Vamos fazer vereadores, prefeito, em outubro. Aí, alguns amigos meus da minha cidade de Nazaré falaram, Peta, volta para cá, pô. Você é a solução, você tem que ser o prefeito de Nazaré. Pô, você é a cara, você é o prefeito de Nazaré. Falei, vem cá, vocês têm certeza mesmo? Vou falar um negócio para vocês. Lá em minha casa, tem três empregados. Lá, moram lá. Chega o recibo de luz. E eu quero pagar. Eu digo, ô, tá onde? Ele falou, não sei. Tá na mão de não sei quem, não sei quem. É esse cara que vocês querem que seja prefeito de Nazaré. Sacanagem comigo, eu não consigo achar. O recibo de água e luz de lá de casa, eu vou ter que organizar a prefeitura de Nazaré. Boa sorte em vocês. Esse cara tá de brincadeira. Diferente do Red Bull. Eu, para pagar a água e a luz, eu vou ter uma luta para achar o recibo. Ô, Vambi, quando você sai atrás das alcatrazinhas, você como prefeito tem que explicar. Vem cá, como é que essa alcatra entrou a mais aí? Calma, velho, você é a solução. Como é, o cara é obrigado. Você é a solução para a prefeitura de Nazaré. Digo, eu não consigo achar o recibo de água e luz da minha casa. Cara, se o senhor do RB fosse o Vampeto, ou eu, ou o Vampeto, era a mesma coisa. Tem que prestar contas. Não dá para fazer qualquer... É duro negociar. Não precisa de dinheiro. Escolher um jogador para sair mais do clube. E vende o jogador. É bem completo, velho. Tem que... O Vampeto é prefeito lá de Nazaré. O Vampeto é prefeito de Nazaré. O Vampeto é prefeito de Nazaré. O Vampeto é prefeito de Nazaré. Porta a luz. Eu, como... Olha o pagamento desse aqui, ó. Pá, coloca a pasta. Eu, como um dirigente, né, que eu estava no Aldax também, né? Eu, quando estava presidente, fui até questionado por alguns amigos. A maior ação que eu fiz no Aldax foi... Estrear no Campeonato Paulista, no estádio do Palmeiras, onde o mando de campo era do Aldax. Aí, alguns companheiros falaram, né, inversão de mando, não sei o quê. Olha lá, hoje o Aldax está lá, CNPJ de Osasco. Vendeiro, mando, aí deram chegar, né? Aí, meu amigo Savoy acertou o pó e viu. O Flávio Prado aqui falou, inversão de mando. Mas ele não fala que o Red Bull Bragantino veio para o Brasil e não conseguiu subir, não. Teve que comprar um time, viu? Comprou. Você sabe que tem o Red Bull. Mas comprou. Você sabe que tem, né? Com todo o dinheiro que tem, não subiu. Comprou. Ele teve que comprar. Comprou o time. É, comprou a vaga e pode? Ué. Eu não podia jogar lá no estado do Palmeiras? Não pode, eu estava vendo. Eu não pude jogar no estado do Palmeiras? CNPJ de São Paulo? Onde pode, mas é esquisito pagar. Ah, e o Bragantino é esquisito. Ué, ele comprou um time. E eu podia escolher o estádio que eu queria esperar. A estádio aqui, tudo bem. Você joga no campo, você vende o seu mando para o adversário no campo. Quantas vezes o mando de campo era do São Paulo, era do Corinthians, quando a gente jogou no Manubi o clássico contra o São Paulo? Ah, não, ó. O São Paulo aí. Vou contar uma história para vocês. Quantas vezes ou não? Vou contar uma história para vocês. Uma fala, quantos recebeu? Não, 800 pau para fazer. É lógico. O Linense. Vai lá em Osasco agora. O Linense. Essa foi o maior feito meu na bola com o Midi Lins. Vai, 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 vai. O Linense. O segundo teria sido a estreia de Rogério Senna como técnico do São Paulo em Barueri? Que é, que eu mandei aumentar os ingressos. Mandou aumentar os ingressos e mandou para Barueri. O valor já era aquele ali mesmo, né? O São Paulo. Ele fala piscando lá. Ó, o Linense, ele estava apagado. Não tinha mais. E ainda falou na empresa, quem quiser ir, vai. Vai, não quiser ir. Ó, Linense não existia mais. Aí chegou um pessoal lá e falou, vamos ressuscitar. É, eu vi agora. Vamos ressuscitar. Vamos pegar o São Paulo, né? Aí ressuscitou o Linense. Aí quarta divisão, começaram a fazer esquema lá. Então, esquema que eu digo, é fazer um trabalho bacana e tal. Turstida fruta. Esquema. Subiu para a terceira. Lotou. Subiu para a segunda. Pô, que maravilha. Subiu para a primeira. Pô, a cidade empolgada para caramba e tal. Linense chega nas oitavas de final, pega o São Paulo. As quartas de final, pega o São Paulo. É o Morumbi. Eles metem o jogo de Lins aqui no Morumbi. Acabou, Linense. Turstida não vai mais, não quer mais saber. Parabéns, cidade de Lins. Na hora do Filé Mio. É igual o CSA. Na hora de receber o Flamengo, foram jogar no Brasília. O que ele sabe? Ninguém quer saber. Você sabe que tem um Red Bull ainda, né? Você sabe que joga a quarta divisão no Cabral Paulista. Ela tem um clube... O Red Bull mesmo. Acho que é RB Brasil. RB Brasil. RB Brasil. Que é o time que antes pertencia, em tese, era administra... É, o time que era... É deles ainda também. Era o clube principal, vai, do grupo. Agora eles só botam base. Esse não conseguiu subir, eles compravam o Bragantino. Compraram a vaga. E esse eles só botam base para jogar. Só botam base. Ah, então dá pelo menos rodagem. Tem esquema também. Para as promessas. Para as promessas, né? Da empresa.